Olá pessoal, aqui é o professor Alisson e professora Jennifer do canal Casal Educa. Estamos aqui para trazer mais um vídeo super interessante para vocês. Dessa vez a brincadeira é boca de jacaré. Uma atividade que contribuirá para o desenvolvimento do salto em distância. E para você que já é inscrito, deixe aquele like na confiança. E quem não é inscrito, inscreva-se. Vamos iniciar montando a nossa atividade. Essa daqui será a nossa boca de jacaré. Como vocês podem notar, utilizamos um elástico e uma corda. E colocamos uma bola ali para fazer o olho do jacaré. Mas o que temos que ter prioridade em conseguir é algum material para você fazer a boca do jacaré. No caso aqui, como já disse, a gente utilizou um elástico. Mas pode ser substituído por uma corda, um giz. E se você for fazer essa atividade em um local que você consiga marcar o chão. Ou até mesmo um pedaço de tijolo, de telha, carvão. Enfim, use a criatividade. E agora já temos nossa boca do jacaré. Vamos à brincadeira. É importante lembrar que faremos algumas variações na atividade para desenvolver ao longo da brincadeira os educativos básicos para o salto em distância. Então vamos à primeira variação. Os participantes tomaram distância e virão correndo para saltar. O objetivo é não cair na boca do jacaré. Nesse primeiro salto, o praticante pode realizar da maneira que achar mais adequada. E escolher em qual parte da boca do jacaré ele vai querer saltar. E agora que já estamos aquecidos, vamos para a segunda variação. Nessa variação, já vamos colocar duas técnicas do salto em distância. A primeira é que o participante salte com apenas um dos pés para dar a impulsão. E a segunda é que ele aterrize com os dois pés juntos, projetando o corpo para frente. Desse modo, além de suavizar o impacto no joelho, o participante não correrá o risco de se desequilibrar colocando as mãos para trás, para não prejudicar o seu salto. Agora, faremos a terceira e última variação da atividade. Nessa variação, colocamos uma corda para ser nossa raia. Isso para os participantes se apropriarem do espaço. Deixamos a raia com 25 centímetros. Caso não tenha corda, podemos utilizar outros materiais, como o barbante, ou se possível, riscar no chão, por exemplo. A atividade se desenvolve da mesma forma. A pessoa que for saltar, deve saltar com um dos pés, aterrissar com os dois pés juntos e projetar o corpo para frente, para não se desequilibrar e acabar tocando com uma das mãos atrás do seu corpo. E aí, gostaram da atividade? Já conhecia a brincadeira? Se gostou, comente aqui no nosso vídeo, deixe um comentário. Sugestões também são muito bem-vindas. E não se esqueça, curte nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Casal Educa! Até a próxima!